Olá pessoal, nesse vídeo nós vamos fazer, esse é a parte 5, a parte do Pix, tá? Vamos efetuar Pix, ou seja, efetuar transferências dentro do nosso aplicativo fictício aí simulando o nosso banco dentro do WhatsApp. Então, vou abrir aqui o projeto, aumentar um pouco a fonte, para ficar melhor para vocês. Vou me diminuir um pouquinho também. Pronto. E bora lá. Vou apagar um pouco essa luz, está forte, vou ficar um pouco mais escuro, mas foquem aí no código, tá? Então, pessoal, para a gente fazer Pix, vamos ver como é que a gente vai fazer agora. Vamos criar uma nova opção aqui, quando o usuário escolher transferir Pix, tá? Vou copiar aqui o texto da opção. E vai ser mais ou menos assim, pessoal. Ó, se a pessoa escolher essa opção aqui, transferir Pix, eu vou... O que é que a gente vai fazer aqui, pessoal? Deixa eu comentar isso aqui. Comentar não, deixa eu tirar isso daqui. O que é que a gente vai fazer quando a pessoa escolher ir para fazer o Pix? A gente vai ter que listar as pessoas que têm conta, tá? Por exemplo, assim, ó. Zero, fulano. Um, fulano. E aí, a pessoa vai ter que escolher o número do Pix. Aqui, eu vou colocar as chaves do Array, como se fosse o número do Pix das pessoas, tá? Então, a gente vai listar as pessoas que têm conta, mostrando o número do Pix dela e o nome delas. Então, quando a gente escolher essa opção, transferir Pix, vamos listar as pessoas que têm conta. Então, vamos fazer isso. Para a gente listar as pessoas, a gente vai fazer um for. A gente já viu até agora um if, né? Bastante if aí na aplicação, bastante funções. Agora, a gente vai ver o for, que é um loop. Que a gente vai fazer no nosso Array de Pessoas, tá, pessoal? Então, eu selecionei aqui a opção for. Tem o for it também, que fica mais limpo, tá? O pessoal mais antigo está acostumado com o for. O for it também, ele é mais enxuto a estrutura dele. Então, você pode usar qualquer um que você quiser, para você fazer essa interação, tá? Qual que é a diferença do for para o for it? Aqui, no for, você tem uma variávelzinha, que é o index. Você tem essa variávelzinha aqui, que é o index. E você pode utilizar ela. Cadê? For loop. Você tem essa variável index aqui, que ele começa a incrementar em zero. E vai subindo de valor. Então, você pode utilizar ela para alguma coisa. Já no for it, você não tem essa variável auxiliar index aqui. Eu vou usar o for it, porque ele é menor. Então, vai deixar nosso código mais limpo. Talvez fique mais fácil aí, para quem está conversando. Isso daqui é mais apresentável. Qual que é o nome do nosso array aqui, né? A gente declarou lá em cima. Ele é clientes. Então, a gente vai varrer, passar por todos os elementos desse array aqui, clientes. A gente vai pegar, aí ele pega cada item, tá vendo? E aqui embaixo eu posso trabalhar o item. O que é que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma lista mesmo. Então, eu vou criar aqui fora uma variável, uma variável tipo string, vaziazinha assim, ó. Que é a minha, eu vou chamar isso aqui de resultado. E aqui dentro, eu vou fazer o seguinte. Eu vou concatenar o resultado com os elementos desse array. Resultado, recebe. Resultado, mais. Ou seja, o resultado está vazio. Ele vai pegar o resultado. Tem dentro de resultado, mais. O item aqui, a corrente de item, ponto. Como o nome é TypeScript, é JavaScript, ele não sabe as propriedades que eu tenho aqui dentro desse cara. Mas eu vou pegar aqui o nome. O nome da pessoa, tá? Então, com isso eu já tenho, eu já consigo, só até aqui com isso, eu já consigo ter uma listagem. De todas as pessoas que têm um cadastro aí no nosso aplicativo, né? Que entrou no nosso aplicativo e fez lá uma conta. Mas eu quero exibir também um número na frente, que seria o número do Pix, tá? Então, eu vou fazer uma outra variável aqui em cima. Chamada posição. Ou melhor, chamado varPix, que é a posição dele. Que vai começar com zero. E a cada interação, eu vou fazer aqui, Pix. Posso fazer assim, pessoal. Pix mais mais. Vai incrementar essa variável em um. Ou então, eu posso fazer assim. A Pix recebe Pix mais um. Cada interação. Isso aqui é um loop, tá? O pessoal, isso aqui vai ficar rodando. Passando por todos os elementos da nossa coleção de clientes. Ele vai executar essa aqui uma vez, duas, três, quatro. Vai depender de quantos elementos tiver aqui dentro de clientes. Então, eu vou concatenar esse valor desse Pix aqui também. Eu vou colocar aqui dentro de resultado. Vou colocar. Vou colocar assim, Pix. Pix. Resultado recebe Pix mais. Aí, vou botar aqui. Um espacinho assim, ó. Um ifem. Vai ser o número do Pix da pessoa. Posso também colocar assim, a pessoa pode ficar mais organizada. Posso colocar aqui a chave Pix. Mais essa variável Pix aqui. Mais um tracinho. E aqui depois, na frente, eu vou mostrar o nome da pessoa. Então, vamos testar isso aqui, pessoal. Só pra ver se na hora que eu tô... Na hora que eu tô... Ah, eu tenho que devolver isso também, né? Pra pessoa que tá acessando essa opção. Então, eu vou devolver da seguinte forma. Eu vou enviar uma mensagem assim pra pessoa. Selecione... Selecione... A pessoa... Informe... A chave Pix da pessoa que você quer transferir. Tá? Como é que eu vou saber as pessoas... As chaves das pessoas que tem Pix aqui? Eu vou colocar aqui em cima. Eu vou colocar o resultado. Da linha. Chaves. Eu vou colocar o meu resultado aqui. E aqui eu vou dar um barra N. Ou seja, ele vai mostrar. Quando eu clicar em Pix, ele vai mostrar a todas as pessoas. Eu vou informar a chave e o Pix da pessoa. A pessoa que eu quero fazer a transferência. E depois, a gente vai pedir. Quando ela informar, ela vai pedir o valor. Então, quando eu mostrar essa mensagem, eu preciso setar um novo momento da minha aplicação. Ou seja, um momento em que eu estou esperando agora um valor. Então, pessoal. Vamos rodar isso daqui. Só pra ver se na clica em transferir Pix, ele já lista as pessoas que tem chave Pix, tá? Então, pessoal. Agora com a aplicação rodando novamente. Vamos abrir uma conta. Abrir a conta. Ganhar um saldo de mil reais. Vamos. Vamos. Acessar a conta, tá? Então, agora aqui a gente vai consultar o saldo. Temos mil reais, beleza? E agora vamos transferir por Pix. E aí, vamos listar a chave de quem tem cadastro aqui no banco. A chave Pix. E vamos pedir agora a informação da chave da pessoa que você quer transferir. Ou seja, nesse momento da aplicação, eu vou chamar de momento 2, que é o momento que eu estou esperando uma chave. Por exemplo, a chave 0 aqui, que seria a chave dessa pessoa, né? Então, nesse momento, eu vou setar aqui que eu estou no momento da aplicação. 2, que é o momento que eu espero pela chave Pix, tá? Seria isso aqui, ó. Escolhi o número do Pix, né? Então, seria esse momento 2 aí. O que é que eu vou fazer? Um Pix é... É como se fosse um saque. Um Pix é como se fosse um saque de uma conta e um depósito em outra. Então, eu vou reutilizar isso aqui, tá? Para agilizar. Porém, no meu momento 2... No meu momento que eu chamei de momento 2, quando eu estiver nesse momento, quando essa pessoa estiver, essa pessoa, né? Quando eu estiver nesse momento 2, aqui é porque eu quero pegar o valor, né? O valor que vinha na mensagem A. É porque, perdão, não é o saque ainda. Quando eu estiver nesse momento 2, eu estou esperando o valor, a chave do Pix da pessoa, né? Então... Aqui, nesse momento 2, eu apenas... Eu já vou pegar a chave para quem eu quero transferir, né? Então, eu vou chamar... Eu vou chamar... Porque é uma variável aqui, chamada... Deixa eu ver como eu vou fazer isso. Bom, pessoal. Eu preciso guardar aqui no meu array de clientes, na minha lista de clientes. Mais uma variável, chamada... Destino. Tá? E eu vou colocar 0 quando eu colocar o cliente pela primeira vez, quando eu salvar o cliente pela primeira vez. Por quê? Porque cada cliente vai fazer um Pix para outro cliente. Então, quando eu esperar a chave aqui, nesse momento 2, quando eu vou receber a chave do cliente, aqui, ó, eu recebo a chave. que é o elemento, a posição do elemento no array, para eu transferir, o que é que eu vou fazer? Eu vou alterar esse destino aqui para o destino que é a pessoa. Tá? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer encontrado.testino, recebe, aí o que vem é na mensagem. não estamos validando ainda, tá, pessoal? Então, vou deixar o que eu dou aqui. Que é validar depois se é nenhum número. Vou deixar como extra aí, tá? um bônus. porque aqui a pessoa pode mandar um texto, né, e aí o destino não vai dar certo, né, a origem de um pixel para um destino. Não vai dar erro. Depois a gente precisa validar isso daqui. Então, eu vou guardar aqui que eu já tenho agora o destino do pixel, né, para onde vai. e eu vou mostrar agora uma mensagem para o usuário da seguinte forma. Agora eu vou mostrar essa mensagem aqui para o usuário. Depois que eu já tenho, eu já guardei o destino, para onde é que eu vou mandar o pixel? Eu vou mandar uma mensagem para o usuário da seguinte forma. Informe o valor que você deseja transferir. Tá? Informe o valor que você deseja transferir. E nesse momento, eu vou setar o estado da minha aplicação para o estado 3, que é o estado que eu estou esperando esse valor. Tá, pessoal? Aqui, eu tenho os meus estados da minha aplicação aqui dentro desse. desse código. Eu vou setar para o momento 3, que agora eu estou esperando um valor. Então, nesse momento, é a hora que eu vou fazer o pixel, né? seria o momento 3. Então, eu vou vir aqui. O que é o meu pixel? É o meu momento 3. O que é que eu vou fazer? Eu vou verificar, né? Se eu tenho saldo. Se eu tiver, eu vou descontar. Tá? Aqui depois, por fim, eu vou mostrar uma mensagem apenas assim, ó. Pix efetuado com sucesso. Por que que eu estou reutilizando isso aqui? Porque eu vou utilizar a lógica do saque. Eu verifico se ele tem saldo. Eu vejo se o saldo dele é maior e não agora message.barre, né? Porque o message.barre agora aqui vai ser verificar se o saldo dele é maior. Peraí, só um momento. Aqui eu vou pegar agora o valor. Beleza. Vai vindo o valor aqui, tá? O valor que eu quero transferir. Isso mesmo. Aqui agora, isso aqui, essa mensagem agora aqui é o que eu espero, né? O valor para ser transferido para o Pix. Então, eu vejo se o meu saldo é maior do que o valor que eu quero transferir. Se for, eu desconto aqui o meu saldo e aqui eu faço o meu Pix aqui, né? Nessa linha. Efecto o Pix. Se não for, eu mostro o saldo insuficiente. Então, bora lá. E por fim, independente se tiver saldo ou não, eu volto o momento para zero para a pessoa começar a fazer outra operação. Então, como é que eu efetuo o Pix? Como é que eu efetuo o Pix, né? O que eu vou fazer? Eu já descontei o meu saldo, só que eu preciso acreditar lá na pessoa que está recebendo. Então, para isso, eu vou buscar onde que a pessoa está. Porque a busca é mais ou menos igual a essa. Eu vou chamar isso daqui de destino Pix. Ou seja, eu vou fazer uma busca tá? Pela posição. Então, eu vou buscar o elemento que eu guardei lá no meu destino que é a posição. Então, eu vou utilizar o Find Index. Deixa eu só revisar aqui. Find Index JavaScript. Eu vou assistir essa documentação aqui do Mozilla, pessoal. Eu tenho o Find, né? Que eu busco o elemento que eu utilizei. Find Index. aqui eu peço array.findindex e eu digo o índice daqui. Deixa eu ver aqui, pessoal. Find Index. Então, eu vou utilizar aqui a array.findindex e o índice vai ser encontrado com o destino. Deixa eu só dar no console log aqui para ver se eu estou fazendo o pix correto, tá? Destino. Para ver se eu estou se vem, né? Um destino aqui para mim. Então, se vier, eu vou mostrar aqui destino pix, eu vou chamar destino pix. ponto destino pix, deixa eu ver aqui como que está o nome, destino pix. ponto nome. se tiver, eu mostro o nome, se não tiver, se não tiver, eu mostro a chave aqui, se não é encontrado. E se tiver, eu vou mostrar aqui, depois eu vou ver uma mensagem assim. Bolinha aqui, bolinha aqui, para colocar o variado de tempo, vou mostrar na console, não, eu vou devolver uma mensagem para a pessoa, destino pix, destino pix. ponto nome. E se tudo der certo, pessoal, se eu já pegar o destino aqui, eu pego o objeto destino que eu quero e eu vou acrescentar para ele o saldo, né? eu vou acrescentar o saldo que eu vou pegar o meu destino pix. ponto saldo, recebe o saldo que ele tem mais o valor que eu estou fazendo aí o pix para ele. e aqui embaixo eu vou colocar operação finalizada porque aqui nesse momento eu finalizei a operação. Aqui eu encontrei uma pessoa para fazer o pix e fiz o pix aqui, modifiquei o saldo dela para mais, peguei o saldo dela e acrescentei um novo saldo. Então, pessoal, aqui eu vou colocar o pix efetuado no sucesso para pulando aqui na mão da pessoa. Ainda que eu posso colocar assim, posso colocar o valor do pix aqui. Bolinha, chaves, fix de tanto efetuado com sucesso para fulano. Eita, vamos testar. Para a aplicação, subir a aplicação. Aplicação. Vamos ver se vai dar certo. Aplicação no ar. Vamos dar uma mensagem qualquer fio. Vamos abrir uma conta. Beleza? Abre a conta. Vamos acessar a minha conta. Né? Agora, vamos transferir. Vamos fazer o pix. Eita, só tem eu cadastrado. Eu vou transferir de mim para mim mesmo. Isso aqui vai ficar depois como bônus também, tá? Colocar apenas as outras pessoas que tem cadastro no banco e não eu transferir de mim para mim mesmo. Mas como no momento só tem eu cadastrado, eu vou fazer esse teste de mim para mim mesmo. Só para o mesmo profissional. Vai dar rio, hein? Informa a chave fix da pessoa que você quer transferir. Zero. Só tem essa chave aqui. Vai ter que ser essa. Zero. Informa o valor que você deseja transferir. Cinco em. Deu erro porque isso eu não sei. Beleza? Vamos lá. Vamos procurar o erro que acontece, tá, pessoal? Mas antes de eu procurar esse erro eu vou fazer uns testinhos aqui e já volto. Opa, pessoal. Voltei. Peço desculpas, tá? Eu tava usando o método find, porém eu já tenho a posição do array que eu quero. Então, pra isso basta eu buscar o cliente na posição do destino que é a posição que eu quero efetuar o pixel do destino. Depois vocês dêem uma olhadinha com calma no código. Eu também formatei a parte em que a gente lista aqui os clientes sem o forense. Eu preferi usar o for mesmo, tá? Então eu vou barrer dessa forma o array de clientes pra mostrar as chaves de Pix das pessoas e o resultado final da aplicação com a operação de Pix concluída ficou dessa forma. Vamos lá. Vamos começar a interagir com a aplicação. Vou abrir uma conta aqui. Parabéns, você abriu uma conta por mil reais. Agora vou mandar outra mensagem. Vou acessar a minha conta. Vou consultar o meu saldo só pra mostrar pra vocês aqui que tá aqui mil reais o saldo. Agora eu vou eu vou pegar meu celular aqui e vou abrir uma outra conta nesse banco. Vou pegar meu celular aqui e vou mandar uma mensagem e vou clicar na opção também abrir conta. Beleza? Agora eu tenho duas contas abertas. Com isso eu vou vir aqui novamente e vou acessar a minha conta e vou clicar aqui na opção transferir PIX. Agora ele vai listar duas pessoas né? LC Sistemas e Lucas. São as duas pessoas que tem conta nesse banco. Então eu vou escolher a pessoa que eu quero transferir a chave PIX dela é A1 pessoa Lucas vou apertar Enter o valor que eu desejo transferir eu vou colocar 50 e aí apareceu a mensagem PIX de 50 efetuado para Lucas operação finalizada com sucesso. Agora eu vou verificar o saldo da minha conta vou acessar a minha conta aqui nessa conta vou consultar o meu saldo meu saldo é 950 reais ou seja foi debitado da minha conta e eu vou vir aqui na minha outra conta aqui no celular e vou consultar o meu saldo só para ver se está tudo ok consultar meu saldo está aqui meu saldo aqui é 1050 deixa eu mostrar para vocês meu saldo aqui é 1050 ou seja o PIX caiu de uma conta para outra 1050 meu saldo é 1050 tá pessoal então dessa forma concluímos aí a aula em que fazemos o PIX na próxima aula nós vamos fazer a notificação ou seja quem recebeu o PIX vai cair uma mensagem dizendo você recebeu um PIX de fulano e também temos os bônus aí que vai ficar como extra que é isso aqui a gente vai validar se a pessoa está tentando mandar um PIX para ela mesmo se isso acontecer a gente tem que mostrar uma mensagem de ele vamos validar se o PIX é um número válido para fazer a operação e por fim vamos hospedar o nosso projeto até a próxima pessoal pIX